Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita com a lavadora Brastemp modelo BWL11. Pessoal, a reclamação do cliente aqui é o seguinte, ao selecionar os níveis aqui, a máquina não está obedecendo, está transbordando. Os modelos mais antigos das máquinas, o responsável direto pelo nível de água era o pré-sostato. Hoje, passa pela placa interface pessoal, infelizmente, passa pela placa interface. Aí você diz, e como identificar quando é pré-sostato, quando é placa interface? É só você testar o pré-sostato. Testando o pré-sostato, o pré-sostato estando ok, é a placa interface. E eu vou estar mostrando para vocês aqui pessoal. Já soltei os parafusos da tampa, soltei aqui a isolação. Aqui está o pré-sostato. Está vendo esse carinha aqui? Esse contato com esse é o nível 1, está vendo? Que eu tenho aqui três conexões de cabo amarelo. Esse amarelo daqui pessoal, ele é comum. É ele que faz a alimentação do nível 3, 2 e o 1 que é o branco. E eu vou estar mostrando a vocês como testar. Eu vou pegar o multímetro. Coloco o multímetro na escala de continuidade, sinal sonoro. Com a mangueirinha solta, a mangueirinha que aciona o pré-sostato, eu ponho ela na boca. E eu vou dar um leve toque assoprando para fechar o contato. Então vou pegar o amarelo, que é o comum, e vou testar o nível número 1. Então só vai dar um toque. Ponteiro aqui, ponteiro aqui. Travei aqui, olha. Tá vendo o multímetro lá, me dando continuidade? Enchi a mangueirinha de ar, está travada. O contato zerou. Isso quer dizer que o contato está bom. E da mesma forma, eu testo os outros dois níveis. Eu testo o amarelo com o cinza, que é o nível número 2. E o amarelo com o vermelho, que é o nível número 3. Aqui eu testei os três níveis. O pré-sostato está ok. Então nesse caso, diz para mim, que é a placa interface que está danificada. Beleza, pessoal? É só fazer isso. Enche a mangueirinha de ar com a boca. E mede com continuidade, escala de sinal sonoro, os contatos do pré-sostato. Beleza? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.